Como ouvir notícias na sua Alexa Ecodot? Pessoal, a Alexa, ela tem duas fontes de notícia que você pode pedir pra ela. A maior e a mais resumida. Então se você pedir a fonte de notícias maior, ela vai reproduzir pra você as notícias de uma forma mais demorada. E se você configurar o resumo, ela vai reproduzir de uma forma mais rápida. Mas como que ela faz isso? Ela lê o blog dos portais de notícia? Lê uma matéria? Não, pessoal. Geralmente os portais de notícia de hoje em dia, eles fazem um resumo em áudio, como se fosse um podcast. E eles postam. E a Alexa pega esses resumos em áudio. Então quando você pedir pra ela reproduzir as notícias, ela vai catar o resumo de áudio lá de onde você configurou. Pode ser da Globo, pode ser da UOL, do Estadão. E vai reproduzir pra você. Geralmente tem meia hora de duração ou mais. E se você pedir o resumo de notícias, ela também vai pegar essa espécie de podcast aí em áudio e vai reproduzir pra você lá de onde você configurou. Talvez do G1, da UOL também. Enfim, da fonte que você configurar aí pra ela. Então sem demora eu vou te mostrar como configurar essas fontes de notícias e reproduzir essas notícias na sua Alexa. Vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, então eu estou aqui com o celular. Eu vou abrir o aplicativo da Alexa pra mostrar pra vocês os serviços que ela usa de notícia pra reproduzir as notícias pra nós. Você abriu o aplicativo, por enquanto, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a interface é essa aqui. Você vem nessa última opção aqui, ó, mais. Aí aqui você vem em configurações, nessa engrenagenzinha. Você desce a tela até nesse menu aqui, ó, preferências de Alexa, preferências da Alexa. Aí aqui é onde você configura tudo, as fontes de rádio, fontes de notícias, enfim. Você vem aqui em notícias. Aí aqui ele tem dois modos. Se você estiver usando isso pela primeira vez, talvez ele não vai ter esse segundo aqui do resumo de notícias. Talvez vai ter uma opção aí pra você clicar num linkzinho e configurar o seu resumo de notícias. Então, aqui ele mostra o meu canal de notícias padrão e o meu resumo de notícias. No canal de notícias padrão, se eu clicar ali em editar, vou clicar ali, ó, editar, ele mostra algumas opções pra mim configurar. Eu deixei aqui no estadão como fonte de notícias. Mas também dá pra escolher aqui, ó, CBM, Jornal da Record, Eldorado, Invest News. Então você pode vir aqui e escolher o serviço de notícias da sua preferência. Você dá voltar e o resumo de notícias, eu vou clicar aqui em editar. Ele tá falando que não tem nenhum configurado. Então eu vou clicar nesse ícone de mais e vou configurar um resumo de notícias, ó. Eu posso escolher, tem vários portais de resumos de notícias aqui da UOL, da Globo, G1, CBN, Estadão. Eu vou pegar o G1 da Globo como meu resumo de notícias. Aí eu vou clicar aqui, ó, ativar para uso. Aí, beleza, ele ativou. Agora eu vou voltar lá. Era pra ele tá mostrando aqui como meu resumo de notícias. Deve ter dado algum bug no aplicativo. Ele fica listado aqui, que o meu resumo de notícias é aquele que eu escolhi, no caso o G1. Mas então tá feito, pessoal. Eu configurei a fonte de notícias principal, eu deixei o meu Estadão, e o resumo de notícias. Agora é só pedir pra Alexa, olha só. Alexa, quais são as últimas notícias? Olá, Renan. Aqui estão suas notícias. Olha só, pessoal. Ela começa a tocar em um... Semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu mais um... Alexa, pare. Vocês viram então, pessoal? Ela começa a reproduzir as notícias que ela vai tirar lá do site Estadão. Agora, se eu quiser pedir pra ela uma notícia mais resumida, eu peço de outra forma. Eu peço com o comando resumo. Então, olha só, eu vou pedir pra ela. Alexa, eu quero o resumo das notícias. Renan, obtendo seu resumo de notícias do G1. Olha só, ela falou que... E aí, tudo bem? Eu sou o Flávio Coelho e te conto os destaques. Alexa, pare. Vocês viram então, pessoal? Ela me avisou que ela tava tirando essas notícias do G1 e começou a reproduzir as notícias. Simples assim. Basicamente é isso. Você configura o serviço de notícias padrão e o serviço de resumo de notícias padrão. É só pedir pra ela as notícias gerais ou resumo de notícias que ela vai te apresentar essas fontes. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no Hipertutoriais. Eu te espero em outros vídeos. Valeu!